Bora finalizar de vez essa cabeça de cuca Hora da pintura Pra pintura base eu fiz um verde bem escuro E pintei toda a cabeça do jacaré Assim que seco fui trabalhar na parte da boca Usei cores pastéis, de amarelo e rosa Agora pra transição de cores Eu usei uma esponjinha com também um verde bem clarinho Comecei a iluminar partes mais altas Como o nariz e a pálpebra No processo eu fui dando algumas pinceladas Pra ir criando o couro da pele do jacaré Outra técnica que eu usei pra criar textura Foi de espirrar a tinta com as cerdas do próprio pincel Pra dar uma diferenciada Eu usei um marrom bem aguado Pra fazer mais a textura do couro Assim a nossa pintura vai ficar mais realista Pele feita, agora vamos pro zóio A cuca tem aquele olho amarelão Só de olhar penetra nossa alma E pra finalizar vamos colar os dentes Me falaram que parece um monte de coxinha albina E parece mesmo Na junção eu pintei com rosa Pra parecer a gengiva Acho que deu um acabamento melhor E o resultado final foi esse aqui Olha como ela tá brava Assim mesmo que eu queria E aí E aí